Música Spica, spica! Oi gostosa! Oi gostoso! Robertinha Gamer, a glamurosa dos games com mais uma gameplay e hoje nós iremos jogar David McRae o novo, olha que homem bonito, bundinha de macaco ai adoro ô delícia ai gente então vamos lá, me acompanha aí até o final desta gameplay eu prometo que vai ser ótimo, tá? você vai dar boas gargalhadas acompanhando essa gameplay, tá? senta, aumente aí o volume da sua tela aí do seu computador ou da sua televisão e vambora vamos curtir então mais uma gameplay aqui no meu canal da glamurosa uh! então vamos lá vamos pro fight pera aí pronto uh! ai ai cachorro sai daqui pronto não, não morreu ainda não morreu ainda agora sim vamos lá espega uh! olha que homem lindo aonde? vamos lá mais inimigos obrigada pelos comentários aí nos meus vídeos tá? é... a cada dia que passo meu canal vai crescendo mais e mais né? as pessoas vão se interessando no meu conteúdo tá? eu quero trazer várias gameplays de vários gêneros de jogos tá? eu não vou focar só em um gênero né? antigamente eu tava fazendo só vídeos pro COD né? mas agora é... a gente tá diversificando tá? trazendo aí várias gameplays de vários jogos tá? espero que vocês curtem espero que vocês gostem gente mas que homem bonito é o quê? minha nossa senhora da vaca de estacionamento o que é que é isso? olha que delícia ui o que é isso? novo item encontrado obrigada vamos pegar aqui mais esse espega ui nossa senhora mais um item uuuh mundo é gay criatura ai tô indo tô indo vamos lá prosseguir com a nossa gameplay vamos pular não gente fala sério olha isso olha a trilha sonora desse jogo corre corre vamos escapar ui socorro e agora vambora vambora pronto conseguimos escapar uuuh alguém vai encarar lindo lindo gostoso credo que criatura horrorosa ahahahahahah aí o primeiro boss ui gente olha que delícia de homem adrenalina por aí teve uma cry vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Robertinha o que vai ter que fazer uuuh uuuh não corre pula pula pronto uuuh sai socorro socorro não não esse não olha os bicho lá sabe morre morre esse aqui já foi pronto uuuh arma infinita pronto mas o espiga é eliminado para de me pegar por trás menino cachorro ai ai gente e aí o que vocês acharam desse jogo né eu pareço me parece que não tem não tá tendo muita gameplay aí no youtube né com esse jogo esse jogo é tudo de bom oh dergis vamos pegar o espiga espiga uuuh acabou acabou mas já ai ai tava tão bom onde é que nós temos que ir ai gente essas aranhas aqui isso pica pronto estão todas exterminadas ai meu nome é cat eu não um demon eu ainda no real mundo você em limbo como eu posso ver você eu um médium um psíquico eu posso phase into limbo e comunicar com você eu posso ver conversar com você mas eu não em limbo com você se eu derguntei eu morro eu vou risco minha vida aqui eu quero ajuda eu não preciso sua ajuda o hunter você me em limbo eu posso você sair eu já eu como sair você liga qualquer que o demon você não quer liga o hunter ele não é seu demon seguite agora vamos lá nós temos que seguir a comad maria vamos lá o que nós temos que fazer o que é isso aqui pronto novo item encontrado alma perdida cruzes eu hein Deus me livre pronto ai meu deus uma roda gigante o que que é isso completamente desgovernada vamos vamos pau vamos pro fight quem mais quem mais só tanto ai meu deus calma 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 vamos lá eliminar aqui mais esses inimigos pula pula nossa que delícia é pra fazer um combo uh delícia vamos lá mais alguém quem se atreve a me enfrentar aqui cadê não tem ninguém então vamos bora vamos embora prosseguir vamos pular aqui gente o que que eu tenho que fazer aqui não é pra entrar aqui peraí deixa eu ver calma calma que eu tenho um plano peraí deixa eu ver o que que é pra poder fazer aqui não aqui não é também não é gente é aqui peraí não espera que eu vou dar conta de passar isso aqui gente que raiva peraí dois pulos qual é aquele aquele comando que ele voa não não é esse também não é esse também não é esse era só entrar aqui ah bicha burra vamos lá prosseguir com o nosso vídeo com a nossa gameplay de David McFry tá destruindo vamos essa estátua da divindade então vamos lá vamos melhorar aqui algumas habilidades prontos muito obrigada vamos prosseguir com o vídeo oh oh perdícia gostoso é meu coat como ele saiu lá 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 vamos lá prosseguindo aqui com a nossa gameplay de David McFry ai meu deus do céu tem mais abelhas abelhas não como é que chama isso aí gente socorro ai socorro morre 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 pronto agora vamos pro fight oh oh que perversia ai meu deus Seguem aqui e façam! minhas amigas, dá licença o que é isso aqui gente que apareceu atrás desta porta? onde é que é que eu tenho que ir? vai pra cá aquilo ali é um espelho volta aqui sou medroso pronto o que nós temos por aqui? nada ai meu deus, é que não então vamos por aqui ui no exército, está bom está chegando não está bom ai meu deus, começou de novo então vamos embora, vamos para o fight Morre! Morre! Pronto! Acabou! Vambora! O que é isso? Tem que pular isso ou tem que esperar? Calma! Pronto! Um milionário Isso não funcionará. Por que não? Ele é provável. Há um Riff em frente! O que? Vamos levar você para o mundo real. Vamos voltar para o sonho. Ah! Eu não acredito! Vambora! Vamos seguir a nossa amiga! Vamos seguir a nossa amiga! Ok, então! Vamos lá! Dante! Espere! Está funcionando! Você pode lutar agora. Não vai ser fácil. Juntos são lutadores brutais. Muito bem. Você ainda está me ouvindo? Ai meu Deus do céu! E agora? O que é seu rosto? Não! 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 Você se sente agora, não é? Melhor tudo bem! Toma! Toma, toma! Toma! Vem na coça! Ah, meu Deus, volta aqui, você não é homem. Uh, vamos lá de novo, tá na cara do Spiga. Ah, meu Deus, só forro. Pula, pula, Spiga. Ah, não acredito. Agora você vai embora. Toma. Pula, 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 pula. Minha mãe. Espiga, espiga. Chegamos, pronto, não dá tempo mais. Chegamos ao final desta gameplay. Eu queria agradecer de coração, tá, a audiência de todos vocês. Obrigada por ter dedicado aí alguns minutinhos do seu tempo pra poder passar aqui pra conferir os meus vídeos, tá. Obrigada de coração a todos os gamers, tá. Em especial eu queria mandar um beijo aqui, tá. Pro Colono, pro Bruninho Sossetti, pro Vina, pro Jefinho, pro Rogadiole, pro Doutrinador. Que mais, muita gente, né, que tá acompanhando os meus vídeos, tá me dando aquela força, me apoiando e me incentivando. Obrigada de coração a todos vocês, viu. E eu sei retribuir muito bem isso, tá. Obrigada mesmo por acreditar no trabalho que eu venho trazendo aqui no YouTube. Até mesmo sem o preconceito, né. Porque a gente tá encontrando aí muito preconceito, né, no YouTube. Mas a gente vai passar por cima disso com muito trabalho, tá. Com muito respeito e com muita dedicação também. Um beijo a todos, não se esqueça. É dia 10, agora o sorteio do jogo Gold of War Ascension, tá. Nós iremos sortear um jogo aí para o PS3 do Gold of War. Uma parceria da Futuristic Games com o meu canal aqui, tá bom. Então ainda dá tempo, é só você ir na descrição aqui do vídeo. Tem um link aí para você compartilhar e curtir. Automaticamente você vai estar concorrendo a esse jogo do PS3 Gold of War Ascension, tá bom. Um beijo a todos, obrigada mais uma vez. Ficam com Deus e em breve a gente retorna com mais um vídeo aqui no meu canal. Tá bom, meu lindo? Tá bom, minha linda? Gostosa, gostoso! Um beijo!